Tá ficando bonito, viu? Parabéns, o pessoal já tá indo pro encontro aí em Leopoldo com o Leones. É isso aí. Ave Maria! Cheguei! Oi! Oi! Cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher, beleza então, G2 aqui colombiano, hoje a gente vai pra Leopoldo, parceirão meu aqui hoje, MC Gomes, ó, rei do bigode. Então é isso aí, vai tá descendo lá, vai fazer aquele vlogzão do jeito que vocês gostam. Vá acompanhando aí, é nóis que manda, tamo junto, já deixa o like, comenta, compartilha. Agradecer a galera aí, ó, nós chegamos nos 20 mil inscritos, é isso aí, agradecer a vocês aí, compartilha, deixa o like, aquele comentário também. E é isso aí, curte o canal, beleza? Então vamos pro vídeo, é nóis que manda, tamo junto, e vambora, vou pegar a estrada, e é longe, então vambora, tamo junto. É isso aí, fiotada, nós tá vindo pro evento, aí, fã nosso? Isso aí, ó, conheceu o mundo aqui, tá ficando bonito, viu? Parabéns, pessoal, que tá indo pro encontro aí no Leopoldo de Polhões, é isso aí, aproveitar o domingo aí, nós tamo junto. Daqui é modelo, moço, então é isso aí, vai acompanhando aí, agora nós chegamos lá, e é nóis, hein? Deixa o like. Então é isso aí, fiotada, nós já chegamos aqui no evento já. Olha lá, Cezê, trovando ali, tem uma galera aqui também, ó, Cezê. Galera aí, em peso, doido, Glória, não vai cair nesse lago aqui, daqui é modelo. Aí, a galera tá aqui também, ó, o G2, ah não, o G3, vai pra vocês verem. Bora partir pra lá. Olha, moço, estão lá em curso, e eu pensei que era Hot Wheels. Olha o cantelão aqui já, ó, chegou já. E aí, moleque? Então é isso aí, bora, bora, que o bicho pega hoje, hein? Então ele chegou aqui, aí, vai WF, alfideiro. Olha o G2, olha o G2, olha o G2. E aí, cadelão? E aí, cadelão, vem cá. E aí, tá com medo. Tá aqui, pai da G2, fecha o adesivo mesmo. Hã? Vou colocar o adesivo em mim mesmo. Então é isso aí, fiote, a galera já vai atrapalhar, ainda vai fazer os vlogszinhos, agora ainda vai nascendo, beleza? Bora. E aí, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Controle aqui, é uma estrada Olha a nave, injeção aqui, tabletas trabalhando Igual eu falo pra vocês, me desce, na segunda família, onde eu vou o cara fortalece Vai, 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 vai Rendeu na louca Cês já viu o Koub com som? Aí ó Olha o negócio perdido aqui! Olha os caras aí! Ah, eu tô de graça, isso aqui é grave, moleque! Ave Maria! Vem! 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 Vou com o azul aí também, ó, se liga. Enem do céu, aqui é o moldeiro cromado. É isso aí, rapaziada, mais um evento aí, pra quem é modelo, cansadão, mas valeu a pena, encontro lotado ainda, e é isso aí, e é isso aí, pode pegar a estrada agora aqui, a viagem é longa, bora. Ah, é isso aí, fiota, nós estamos indo embora já, aí, ainda fora do evento, está lotado, menino, vou vindo embora aqui também, que pôr do sol mais louco, aí. E aí, Colômbia? E aí, Cadê Lão? Como é que é mesmo? Bom ou não? É evento massa. Daqui é modelo? Tamo junto, põe no canal que é nóis. Tamo junto, é nóis. Galera aí, ó, sempre participa dos vlogs, é isso aí, massa. Aí, CZ, e aqui tá lotado ainda, fila aqui é mato. E aí, vocês curtiu? Ó, tem as vagas, tá no, no moi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.